Caraca, olha ali, tem um zumbi atrás do Homem-Aranha Corre, Homem-Aranha, corre Caraca, ele tá com... Nossa Senhora O bicho vai morder, ele vai virar um zumbi, galera Não, não, ele tem que fugir, pula Aaaaaaah Uh, abriu o paraquedas Duvido que o... Uh, o zumbi tem paraquedas também Então, ele vai bater no prédio Nossa Senhora Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair Nossa mãe, meu Deus do céu Esse Homem-Aranha só tá dando treta, galera Ele... Ele caiu no chão Não, 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 levanta Minha aranha, levanta Filha da mãe pervertido Caraca, o zumbi vai... O zumbi vai... Aaaaaaah 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 O que eu mais temia Aconteceu, meus amigos O Homem-Aranha se transformou em um zumbi Mas o problema é porque eu tô achando que nesse vídeo ele vai morder uma pessoa que não é nada legal Enfim, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games Porque tem três aventuras super legais todos os dias pra você curtir pra caramba aqui comigo E dá muita risada, beleza? E agora, bora ver o que esse zumbi maluco vai ficar fazendo pela cidade E quem que ele vai querer morder? Porque parece que ele tá atrás dos super-heróis Aaaaaaah Fala, meu amigo Eu quero devorar Os heróis Hulk Porque se nós tivermos Hulks zumbis Nós vamos conseguir devorar todos e dominar o mundo Aaaaaaah Os zumbis Hulk serem muito poderosos E isso vai fazer os zumbis dominarem a terra Aaaaaaah Aaaaaaah Vamos atrás da She-Hulk Que as eu disser É melhor irmos atrás do bebê Hulk primeiro Porque os mais fracos são melhores Aaaaaaah Caraca, velho A família do Hulk vai ter que se cuidar Senão eles vão acabar se tornando zumbis E aí sim o mundo vai acabar Ai, galera, levanta, levanta Tá na hora de brincar, ei Ei, tá na hora de brincar Ai, meu Deus do céu Essa galera é só eu quero ficar deitada na grama Ah, filhos do Homem-Aranha são nojentos Seus nojentos, eu quero brincar Hã, quer brincar? Aí, bebê Hulk Vem brincar com o papai Aaaaaaah Já é fora Aaaaaaah Não, 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 não Corre, bebê Hulk Corre, bebê Hulk Senão o Homem-Aranha zumbi vai te morder E tu vai ficar ferrado, velho Corre Ai, galera, olha isso Ele tá cansando Mas ele vai correr mais Ele vai correr mais Não é possível Caraca, olha isso Nossa, vai ter um chute Vai ter um chute Nossa, ele sabe dar super pulos Isso vai quase salvar o bebê Hulk Mas no final das contas O zumbi sempre vence Não, 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 não E vou te demorar E vou te transformar em zumbi Não, 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 não Eu vou te citar Toma, 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 toma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai transformar o bebê Hulk Em zumbi Caraca, olha Ele virou realmente Um zumbizinho Caramba Vou morder sua perna Nossa senhora Ele tá querendo bater no segurança O que ele tá fazendo Nossa Eles estão batendo no segurança Eles estão no seu próprio Tá, olha só, galera Vamos seguir essa aventura Porque eu já tô ficando bolado Eu odeio zumbi Eu tenho muito medo de zumbi E o bebê Hulk Tá devorando o cérebro de segurança Caraca, ele devorou o segurança, galera Tá, bora continuar essa aventura, então Porque parece que agora o Homem-Aranha vai atrás da próxima família do Hulk Do próximo membro da família do Hulk Ele deve ir atrás do Hulk agora E depois atrás da mulher Hulk Que vai ser a última que vai se tornar um zumbi Caramba Ele chegou, galera Parece que ele encontrou o Hulk botando gasolina no carro Olha ele Ah, Shellbox Shellbox não funcionar Aplicativo ser humano Ah, quer saber Ah, o Shellbox sempre funciona pra mim Eu sempre pego desconto no layout Ah Peraí, o Hulk é burro pra dedéu, galera Tá vendo, pessoal? Isso que não adianta Eu falo pra vocês Não adianta malhar e ficar fortão Se você vai ficar com a cabeça de um burro Então estudem, tudo bem? Agora vamos dar uma olhada nesse Hulk Ah, o que que ele tá fazendo? Eu sabia Tinha que ter usado mais octocina O que ser muito fraco pra aplicativo não funcionar Quer saber? Eita, Priola De novo? Caraca Ah, Hulk Ah, zumbi Ah, zumbi Hulk tem medo, zumbi Hulk Eu vou te morder e você vai virar zumbi Ah, zumbi corona, não Vou te pegar numa perseguição, Hulk Não, não, não Não, não, não Hulk tenta fugir, Hulk tenta fugir Super avião apareceu Volta aqui, Hulk Deixa eu te devorar Galera Ele transformou o Hulk num zumbi também Agora é só a gente esperar pra olhar como que ele vai ficar nessa preula Mas eu tenho certeza que o Hulk vai virar um zumbi Meu pai, olha esse bicho feio Pra dedéu que o Hulk se tornou Ah, Hulk zumbi Começara, Bru Caraca, galera O Homem-Aranha zumbi tá transformando todos os Hulks mesmo em zumbi Mas esse aqui foi o recorde Porque ele é o mais zumbilesco de todos Ele tem... O que que é isso na mão dele? Parece que... É pedaço de ferro, velho Ele tá todo se sangrando E ele perdeu Ele não é mais verde Caramba Essa... Essa infectagem Nesse Hulk aqui Ficou pesada Mas beleza Agora é só o... O... O Homem-Aranha zumbi Ir atrás da sua próxima vítima Que é a mulher Hulk Ela deve estar na casa dela E isso não vai ser nada legal Casa de Shihulk Ali Ela estar ali Galera Chegou na casa da mulher Hulk Que ela tá logo ali, ó Olha Ih... Ela tá... O que que ela tá falando? Ela tá... Oxi Ela tá com pressa parece, galera Parece que ela tá com pressa Vamos atrás dela aqui Que a gente pode pegar as maiores pistas Oxi Oxi Ela tá com muita pressa, velho Achei que ela ia demorar mais um pouquinho O que que ela tá... Ela não tá falando nada Ela tá quietinha Ai, eu vou pra casa Eu preciso ir no banheiro Meu microfone estava desligado Caramba Caraca, galera Ela precisa de um microfone pra poder Olha Ela tá ali Calma aí O que que ela tá fazendo? Passar lenço umedecido Antes pra limpar a mão Ah, a mão Tá, galera Ele tá entrando no banheiro Ah, que barulho foi esse? Calma Ele tá se escondendo Ele tá se escondendo dela Que barulho foi esse? Na minha porta Quase que ela viu Ah, eu acho que nada Quase que ela viu ele Passar daqui por cima E agora Vou dar um jeito Na minha voida Porque eu tô apertada Que nojo Olha isso, galera Ele vai ter que morder ela E transformar ela em um zumbi Agora mesmo, velho Não vai ter jeito, não Que nojo Transformei você em zumbi Agora tua família toda Tá condenada ao fracasso Galera A família inteira do Hulk Realmente virou zumbi Olha isso Agora até a mulher Hulk Virou uma super zumbi O bebê Hulk E também o Hulk Eu espero que vocês tenham curtido Até a próxima E tchau